Vamos lá, então, na última aula, a gente falou sobre o quê? Vamos ver se vocês lembram. Você está misturando dois assuntos. No início da aula, a gente fez um exercício de modelos conceituais. Não foi isso? A gente trabalhou com herança, aquelas coisas. Aí, depois, a gente introduziu um assunto. Qual foi? Modelos lógicos. Então, eu falei para vocês o quê? Os modelos lógicos, eles eram o ponto de vista, é aquela camada ali do meio. Então, a gente começou falando de modelos conceituais, gastou um bom tempo em modelos conceituais e, em seguida, a gente começou a trabalhar com modelos lógicos na aula passada. E a gente falou que o modelo lógico tem um desafio interessante. Vocês lembram? Então, o modelo conceitual é aquele que está mais próximo do usuário. E o modelo lógico é aquele que tenta representar as estruturas independente da implementação. Então, ele não está preocupado ainda com como isso vai ser implementado, porque isso é um papel de quem? Do modelo físico, que vai estar logo abaixo, que vai ser estudado mais para frente. E a gente viu também na aula passada que tem vários tipos de modelo lógico, cada um com suas vantagens. A gente fez essa tarefa de propor um modelo para representar a nota fiscal. E a gente viu na aula passada que uma das possibilidades, que, na verdade, é o que a gente vai estudar hoje, é que a gente poderia transformar essa nota fiscal, representar essa nota fiscal num conjunto de tabelas. O que eu falei na aula passada foi, vamos chamar assim, intuitivo. Foi intuitivo, né? A gente fez umas tabelinhas, eu falei intuitivamente. E hoje é o dia de a gente tornar isso mais formal, certo? A gente viu também que a nota fiscal pode ser apresentada de outras maneiras. A gente viu que podia ser uma árvore, um grafo e assim por diante. Hoje, a gente vai escolher um desses modelos lógicos, um dos, não é o único, para estudar. Na verdade, esse modelo, ele hoje, por muitos anos, ele virou sinônimo de banco de dados. Ele foi tão, tão bem sucedido que, até uma certa época, se você pegasse um livro de banco de dados, só se falava do modelo racional. Então, a história dos bancos de dados, ela foi, a partir ali da década de 80, ela foi bem construída em cima dos modelos racionais. Modelos alternativos, eles sempre existiram ali, fraquinhos, tão fracos que nem eram parte do currículo de banco de dados. E depois, eles começaram a crescer. Talvez eu ache que nas últimas duas décadas, eles começaram a crescer. E ganhar espaço, e começaram a ganhar espaço também nos livros de banco de dados. Até hoje, o modelo relacional ainda é o modelo mais estudado, mais apresentado nos livros. Nosso curso, ele vai ser estruturado em cima disso. E é o mais usado ainda, de longe, o mais usado no mundo inteiro. E eu acho que durante o curso, vocês vão entender por quê. Existe uma razão para isso. Então, é por isso que a gente dá um foco grande em banco de dados relacional. Mas a gente também vai estudar os outros modelos e vai entender as diferenças entre eles. Certo? E uma das coisas que fez o grande explosão de sucesso do banco de dados relacional é que ele foi um dos pioneiros na separação do modelo lógico e o modelo físico. Isso tem implicações tremendas em todo o processo de estudo e implementação dos bancos de dados, como a gente vai estudar daqui para frente. Então, tem vários assuntos em bancos de dados que a gente vai estudar, otimização de conceitos, sul, não sei o quê, que vocês vão entender que a separação lógico-física, ela vai ajudar enormemente. Então, é por isso que os bancos de dados relacionais se tornaram tão poderosos e tão estudados. Certo? Bom, o modelo lógico-relacional, ele foi baseado numa das coisas que a gente está mais familiarizado, que é a tabela. Certo? E toda a tabela, eu já tinha feito uma primeira introdução na aula passada, tem duas partes, não é? Assim, ainda informalmente, não é? Uma parte a gente chama de esquema, que é onde a gente define o que terá na tabela, não é? A gente diz, olha, nessa tabela vai ter isso, isso e isso, não é? A gente pode imaginar o nosso esquema, por enquanto, como se fossem os títulos das nossas colunas. E depois existem as instâncias, que vão ser os dados que de fato estão na tabela, que alimentam a tabela. Oi? Não são a mesma coisa. O cabeçalho, ele é uma representação espacial de alguma coisa. Ela está sempre em cima, no topo, etc, etc. O que você vai entender comigo, é que o modelo relacional que eu vou apresentar aqui, ele é um modelo abstrato. A gente só apresenta visualmente para você conseguir entender o modelo abstrato. Mas não está num lugar físico específico. Por isso que a gente não chama de cabeçalho. Beleza? Então, esse modelo lógico de tabelas é o modelo relacional. Aqui eu quero chamar a atenção, porque por mais que eu gaste aulas e aulas e aulas e aulas, separando o modelo conceitual de modelo lógico, explicando que existe um modelo chamado entidade e relacionamento, que é o modelo conceitual, e um outro modelo completamente diferente chamado relacional, tem gente que mistura as coisas só porque a palavra relacionamento, relacional, estão ali. Aí tem um cara que faz um panelaço e mistura tudo. Não façam isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A palavra relacional aqui, de onde é que ela surge? É porque a gente vai estudar que a definição do modelo relacional, ela foi baseada no modelo matemático, construído sobre relações. E é por isso que ele passou a se chamar modelo relacional. Ele não tem nada a ver com o modelo entidade e relacionamento. Nada. Certo? Na aula passada, a gente também falou, e aí eu vou sempre retomar esse assunto aqui, porque isso é muito importante para o Banco de Dados, que os modelos podem ser estruturados, semi-estruturados, não estruturados. O Banco de Dados Relacional, ele está classificado na categoria estruturado. A gente vai aprender aqui que o modelo relacional é uma das coisas mais bem controladas e com garantias de integridade que existem. E é por isso que ele faz tanto sucesso. Porque em muitos contextos, como por exemplo, bancário, ou qualquer sistema financeiro de vendas de uma loja, precisa ter um sistema de armazenamento muito íntegro. Eu preciso dar garantias. Não pode acontecer simplesmente, cadê aquela venda que você acabou de fazer? Ela sumiu aqui do Banco de Dados, não está em lugar nenhum. Isso não pode acontecer. E o Banco de Dados Relacional, até hoje, é o que vai te dar maiores garantias de que as coisas vão funcionar direitinho e a gente vai ver por quê. Então, o modelo relacional, ele foi originalmente proposto por Code, em 1970, certo? Nesse artigo. E ele nasceu, porque naquela época, eu já tinha mencionado na aula passada, já começava aquele cenário complexo de sistemas armazenando dados e existia uma mistureba entre o que eu estou chamando hoje de modelo lógico e a forma como você implementava. Uma coisa era muito dependente da outra. Existia a portabilidade praticamente zero. Porque os sistemas eram tão headcoded ali, tão dependentes de uma implementação específica, se você pensasse em levar para outro contexto, o esforço era imenso. Então, ele lançou exatamente essa frase aqui, que foi uma mudança radical, onde ele disse que as aplicações, elas deveriam se manter não afetadas quando há mudanças na representação interna dos dados. Isso, até essa época, hoje em dia, o pessoal está acostumado, mas naquela época era uma coisa inconcebível. Como é que eu vou mudar a representação dos dados e a aplicação vai continuar lá de boa se funcionar? Mas era essa a proposta do Code. E, para isso, ele começou uma história assim, vamos pensar só do ponto de vista de representação abstrata, matemática mesmo, do que a gente quer fazer. Então, esse modelo, ele acabou sendo o modelo mais amplamente usado. As mega empresas que têm bancos de dados, todas têm um modelo relacional. Os grandes projetos open source, de bancos de dados, provavelmente os maiores do mundo, também são relacionais. Tem soluções que vão desde o celular que você está usando aí até data centers. E, em 2012, era de 24 bilhões. Eu preciso atualizar esse número para saber. Então, agora, a gente vai começar a mergulhar um pouco em como o Code pensou nisso. E é interessante que depois a gente vai estudar a história dos racionais e vocês vão ver que o Code, ele montou esse modelo sem nenhuma implementação. Não tinha código. Era só um modelo abstrato matemático. E isso foi muito importante. Certo? Então, ele começou pensando em uma coisa básica. Certo? Que é... Quem é meu banco de dados relacional? Certo? É um conjunto de relações. Note. A formalização de um banco de dados relacional ela é bastante rigorosa. Eu não vou entrar no máximo rigor da formalização aqui. Primeiro porque não interessa para a maioria dos usuários dos bancos de dados. Geralmente, quem vai atrás de formalização no seu máximo rigor é o pessoal que está pesquisando, que está fazendo alguma coisa. Não vale a pena de fazer isso aqui. Eu vou fazer uma formalização leve ali, intermediária, usual, em cursos de bancos de dados. Então, Oi? Você vai ver agora. A gente vai montar um modelo matemático para representar um banco de dados. É isso que eu vou fazer. Partindo da teoria dos conjuntos. Eu vou partir da teoria dos conjuntos e vou montar um modelo de banco de dados. Então, a gente vai começar falando de relação. Relação é o primeiro elemento fundamental. Note. Cuidado para não confundir. Relação, a gente chama informalmente como tabela. Informalmente. Está certo? Pode ser visualizado. Note. Aí entra a questão que você perguntou. O modelo relacional, ele é um modelo abstrato que não tem uma representação visual necessária. A tabela é uma representação visual que ajuda a gente a pensar numa relação. Certo? Eu vou costumar usar mais a palavra tabela porque muita gente confunde relação com relacionamento. Como tem muita essa confusão porque as palavras são muito próximas, apesar de elas não serem duas palavras diferentes nesse contexto, eu vou preferir usar a palavra tabela. mas formalmente a gente está falando de uma relação. Tá? Então, agora a gente vai começar a mergulhar um pouquinho no formalismo. Devagarinho e daqui a pouco a gente formaliza mais. Certo? E a gente vai introduzir aqui uma série de termos que vocês têm que prestar atenção e têm que ficar práticos nesses termos porque a gente vai usar o tempo todo. Tá? Então, uma relação é um conjunto não ordenado de tuplas. Tá? Ok. Então, vamos lá. O que é tupla? A palavra tupla vai passar a ser usada para a gente o tempo todo. Informalmente, você pode imaginar como tupla como sendo uma linha dessa tabela. Daqui a pouco a gente vai formalizá-la melhor, mas é uma linha da tabela. É uma unidade aqui. Um item. Tá certo? Isso a gente chama de tupla. Tá? Então, aqui eu tenho as tuplas. Certo? Esse conjunto todo que vocês estão vendo é uma relação. Certo? As tuplas. Não há garantia de ordenação das tuplas. E isso é extremamente importante nesse modelo. Não tem nenhuma garantia. Você não consegue dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Tá? Porque, inclusive, essa teoria, ela vem da dos conjuntos. E num conjunto, você não tem ali quem é o primeiro, quem é o segundo. É um conjunto de elementos. Tá certo? Tá certo? Mas deve ser como você iria alcançar o que que seria o primeiro. É. Exatamente isso. Esse é o princípio. Não existem tuplas duplicadas. Novamente, isso vem da teoria dos conjuntos. Tá? Você não tem dois elementos duplicados num conjunto. Certo? Então, você não tem tuplas duplicadas. Estão prestando atenção? Ou já estão... Essa aula, infelizmente, ela é um pouco meio azedinha, assim. Vocês vão ter que aturar um pouquinho porque precisa passar uma época. Mas, logo, logo, a gente vai estar entrando no código, tá? Não hoje, mas na próxima aula a gente já vai começar... Não, na próxima aula ainda não. Na outra. Um dia, hein? Um dia. Um dia a gente entra no código. Então, vamos lá. Uma tupla, presta atenção, é um conjunto, agora sim, ordenado de atributos. Então, os atributos dentro da tupla, eles são ordenados. Certo? E os valores dos atributos são atômicos e monovalorados. O que que quer dizer atômico? É, a palavra quer dizer indivisível. A ideia é que você não vai ter, por exemplo, vetores. Aqui, não tem vetor. Ah, eu queria que um campo daquele fosse um vetor. Não tem isso, não existe esse conceito. Certo? É claro que algumas coisas que você poderia me convencer que poderia ser dividida em coisas menores, como uma string. Certo? Ah, uma string é um vetor de característica. Mas a gente trata a string como um dado atômico nesse contexto. Certo? Porque é um nome, é um... Você não está, digamos assim, usando a string porque você quer fazer vários itens. Tá? Então, você trata a string como um dado atômico. Certo? Mas o que que não é atômico? Vetor não é atômico. Registro com vários campos não é atômico. Tá? A gente está falando isso para um atributo. Então, aqui dentro tem que ser atômico. Tudo bem? Todo mundo entendeu? E a parte do valorado? Hã? E a parte do valorado? É, a parte do monovalorado é que só tem um valor. Por exemplo, você não pode ter um vetor, por exemplo, que seriam vários valores. Oi? Se o valorado ou monovalorado é? Se o monovalorado é atômico, quer dizer a mesma coisa? Quer dizer que está limitando o valor? É que, na verdade, é... a palavra atômico pode se referir, por exemplo, a registro. registro tem vários... Entendeu? É que... O monovalorado talvez seja um excesso de especificação, né? Mas... Porque se o dado for multivalorado, ele já não vai ser mais atômico, né? Mas, enfim, é um... Isso faz parte da definição original lá. Então, eu acho que é um excesso de... Mas a mensagem é cada campo tem lá um único valor atômico. Tá? Então, agora vamos começar uma tarefa para vocês começarem a acordar aí. Né? Hoje vai ser entregue no papel no final da aula. Tá certo? Então, essa tarefa é para dar para vocês a dimensão do que requer um banco de dados relacional. Então, eu queria que vocês estimassem... É um chute. Como eu falei, não tem certo nem errado. Eu quero que vocês chutem essas perguntas aí. Não precisa copiar a pergunta, gente. Nem o item. Bota a letra A um número, a letra B é um número, a letra C é um número. Tudo bem? Ah, não, eu não expliquei, né? DBA quer dizer Database Administrator, que é Administrador de Bancos de Dados. Eu vou colocar aqui a sigla. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Espera aí. Vamos lá. Vamos ver quais foram os números que vocês deram. Esse negócio anda meio balão, né? Vamos ver quais foram os números que vocês deram aí, enquanto ele está ressintonizando. Quanto vocês acham? Quanto vocês acham? imagina que tem uma aplicação lá na na Petrobras. Qual que é a aplicação? Controle de funcionar, RH, sei lá, controle de posses. Uma aplicação. Quantas tabelas, em média, vocês acham que tem? chuta aí. Cinco? Vocês colocaram cinco? Uma aplicação grande e complexa. Quantas tabelas? Mil. Hã? Quinhentas? Mil. Mil? Número total de tabelas distintas, considerando todas as aplicações na Petrobras. Hã? Mil e quinhentas as tabelas ao todo? Média de atributos por tabela. Quanto vocês acham que tem? Dez. Hã? Uns dez? Número de atributos das maiores tabelas. Hã? Quinze mil? Quantos DBAs vocês acham que tem a Petrobras? Dez? Dez? E aí tem um outro papel que é o administrador de dados que eu não expliquei, mas o administrador de dados é o cara que cuida dos modelos. Ah, eu quero mudar o esquema. Então, é o administrador de dados que faz, que cuida disso, tá certo? pra isso não virar uma zona, né? O DBA é o cara que gerencia o SGBD mesmo, né? E o administrador de modelos é o cara que não deixa virar uma zona. Vamos ver os números. Isso aqui, na época, foi uma consulta, a gente tá falando 2012, tá? Por aí. Então, já mudou bastante de lá pra cá, certo? foi uma consulta que um amigo meu fez pra um cara que é DBA na Petrobras. Ele deu os números aproximados, tá certo? É, então, uma tabela média, uma aplicação típica tem média 30 tabelas. Uma aplicação grande e complexa 500 tabelas. A Petrobras inteira tem 10 mil tabelas. isso era em 2012, certo? A média de atributos por tabela vocês acertaram, 10, e as maiores tabelas tem uns 80 atributos, certo? Em 2012, eles tinham cerca de 15 DBAs e 40 administradores de dados. Em 2012, hoje, certamente mais. Então, eu tava mexendo ali na prática com os dados. 40 é o cara que tá... Não, 15 é o cara que administra. Porque, note, mexer com o banco de dados, você pode ser um cara que tá desenvolvendo a aplicação e você interage com o banco de dados, você insere, atualiza. O DBA não faz isso. O DBA é o cara só que administra o banco de dados. Por quê? a gente vai aprender aqui ao longo do curso uma série de atividades de segurança, desempenho, etc., que você vai ter que aprender a fazer coisas no banco de dados para melhorar essas coisas. Por exemplo, em índices. O DBA é o cara que vai cuidar dos índices para, por exemplo, ter respostas mais rápidas para as consultas, que são mais frequentes. Certo? Isso é o DBA. O cara só cuida do banco. Ele não olha a aplicação em si. E o administrador de dados, eles são muito importantes porque vocês já viram, né? 10 mil tabelas, o que acontece? Ah, alguém chegou lá e quer desenvolver uma nova aplicação. Você tem que saber se aquela tabela já existe, se alguém já está mantendo, se vai integrar com as outras tabelas. Para que a gente mostrou isso para vocês, gente? A gente mostrou isso para vocês porque para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca quando a gente fala de bancos de dados. Está certo? Tem empresas novas dessas que estão aí que eu até gostaria de ter uns dados para mostrar aqui para vocês, mas não deve ser muito diferente. Está certo? Recentemente eu conversei com um aluno meu que trabalha em uma dessas empresas big techs aí e, cara, ele discutindo comigo assim os números, eles são absurdos. Então, isso mostra para vocês que isso aqui não é uma brincadeira. Você precisa ter um sistema muito bem estruturado para trabalhar com esses dados. Certo? Então, vamos continuar a nossa formalização aqui e vamos falar de... Vamos continuar falando da relação ou da tabela. Está certo? Todos os atributos, vocês lembram que eu chamei o que a gente está vendo aqui informalmente como colunas, a gente chamou isso de atributos. Todos os atributos têm nome, certo? No modelo relacional. Que a gente pode ver informalmente como se fosse os títulos das colunas. Essa é a visão informal da coisa. Você está pensando em uma tabela, certo? E o esquema vai ser o que, então? Vai ser definido por esse conjunto de atributos que definem a tabela, mas o título da tabela. Agora, a gente vai começar a dar um pouco mais de visão matemática ou formal no que a gente está chamando de esquema, de tabela, etc. Então, imaginem que eu tenho uma relação R, que é esse Rzão, certo? Então, o esquema da relação R é denotado como R, que é o nome da relação, entre parênteses, os atributos dessa relação em ordem. Vocês lembram que os atributos são ordenados, você colocar eles em ordem. Então, esse aqui é o nome e esses aqui são os atributos. Tudo bem? Note, isso aqui está parecendo bem simplório, mas a gente vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. Então, esse é o esquema de uma relação de uma relação livro, ou uma tabela livro, se você quiser usar informalmente, certo? O que que é o nome do atributo? Indica o significado dos valores do atributo, certo? Então, o que que significa aquela coluna, aquele conjunto de valores? Isso é o nome do atributo, tá? Designa o papel realizado por um domínio na relação, certo? O que que quer dizer isso? Então, você imagina que eu estou falando de um certo domínio de dados, como, por exemplo, valores, certo? Qual o papel que esse domínio, esses valores cumprem na tabela? Ah, isso aqui é o salário, ou isso aqui é a quantidade em estoque. Então, o nome do atributo vai designar qual é o papel que esse domínio tem na relação. aí entra a palavra domínio, certo? O que que vem a ser um domínio? Domínio determina quais são os valores possíveis de um atributo, certo? Lembrando que como o modelo relacional só aceita valores atômicos, o domínio vai ser um conjunto de valores atômicos, certo? Ele é representado da seguinte maneira, desão, que é o domínio, de um atributo AX é o domínio do atributo AX, certo? Então, um domínio tem uma definição lógica, certo? Essa, note, o modelo relacional num certo ponto, ele, na definição de code, ele adota uma coisa um pouco informal aqui, que já não está tão formal, certo? É claro que existem trabalhos que formalizam mais a ideia de domínio baseado no conceito de domínio da matemática, sim, mas a gente não vai entrar nisso aqui. Aqui a gente vai trabalhar com domínio dessa forma mais informal. Domínio de SBN é a identificação de até 13 dígitos, certo? Você pode associar um domínio a um tipo de dados, por exemplo, você pode dizer que o domínio do título é uma string de até 100 caracteres. O domínio do ano é um inteiro de até 4 dígitos, certo? Tudo bem? Notação usual que a gente usa é essa. Então, essa é a notação mais usual. É o nome da relação atributos mais tipos. Então, você coloca o nome da relação, livro, por exemplo, aí entre parênteses, atributo, dois pontos, tipo, vírgula, atributo, dois pontos, tipo, e assim por diante. Tá certo? Essa é a forma de você definir um esquema relacional. Alguma dúvida? Agora vem o estado da relação, certo? ou a relação em si. Primeiro porque a gente estava falando do esquema. Agora a gente está falando da relação em si ou algumas vezes a gente chama de estado da relação. Certo? Então, note que enquanto a relação a gente está chamando de Rzão, que é a definição ou esquema da relação, Rzinho é uma instância ou uma relação que atende a esse esquema. Certo? Então, a gente pode dizer que você também poderia dizer que Rzinho de Rzão. É uma relação que atende a um esquema Rzão. Certo? E o que que é um Rzinho? Certo? Um Rzinho é um conjunto de tuplas T1 até TN. Certo? Conjunto de tuplas T1 até TN. Tudo bem? Lembrando que essas tuplas elas não estão ordenadas. As tuplas. Tudo bem? Porque isso faz parte da definição do modelo relacional. Mas dentro da tupla, a tupla em si, TI, é uma lista ordenada de valores como vocês estão vendo aí. V1 até VN. Tá? Então, VI que é um valor de um atributo, é um elemento de um domínio daquele atributo. Ou um valor nulo. A gente vai falar do valor nulo aqui. Ele é muito importante em banco de dados. Ele não é usado normalmente, quer dizer, ele só é usado em linguagens de programação quando aquela linguagem é um objeto ou um ponteiro. aí você tem nulo, né? Mas para valores numéricos e outros, assim, não tem nulo. Em banco de dados, todos os tipos têm nulo. Certo? É... E a gente pode também representar, sim, T que significaria a minha tupla, AI ou T.AI é o valor do atributo I da tupla. Certo? Você também pode usar uma anotação posicional, dizer assim, o terceiro atributo, porque os atributos são ordenados. Então, você pode usar uma anotação posicional. Oi? Então, o Rzinho é uma instância que se adapta a algum mundo todo, composta por várias instâncias das tuplas que são os terminos. Isso. Os terminos são compostos por elementos dos domínios de cada um daqueles que são os terminos. Exatamente. Essa é a definição que a gente chama de formal. É claro que se vocês lerem o artigo do Code, vocês vão ver todo um detalhamento baseado na teoria dos conjuntos. Não sei se vocês chegaram a estudar essas coisas aqui. Acho que não, né? Chegaram a estudar a teoria dos conjuntos? Acho que não é requisito para a sua ordem. Hã? Esse em ordem a gente tem que... É. Não, mas não é requisito também porque aqui a gente só fala de uma forma muito leve. A gente não aprofunda muito a teoria dos conjuntos aqui. Também não é o propósito. Bom, aí... Então, vamos fazer um resumo aqui. Vamos pegar a nossa tabela ou a nossa relação livro, que eu já tinha mostrado antes. Então, o esquema seria aquele. Livro, ISBN, título, autor, ano, categoria. Ali eu não estou usando o tipo, mas poderia usar o tipo como eu mostrei. Certo? Então, vamos pegar uma tupla. Uma tupla seria apresentada desse jeito que vocês estão vendo aí, tá? Ordenada. Precisa usar as aspas francesas e tal? É, essa é uma pergunta boa e sim. Isso, no formalismo que é usado aqui, quando você usa as aspas francesas, não vê se é um nome bonito, que é o menor maior, a gente está dizendo que esses valores têm que ser ordenados. quando você usa a chave, os valores não são ordenados. Então, se você prestar atenção aqui, você está vendo que as tuplas, elas vêm com chave, quer dizer que elas não são ordenadas. E os valores, eles vêm com as aspas francesas, o que quer dizer que eles são ordenados. vem a tupla do Python. O tipo tupla no Python não é assim, tá bem? Ah, não, não. Como ele vai usar na linguagem de programação? A linguagem de programação geralmente não tem nenhum compromisso com o formalismo matemático, né? Entendeu? Não tem. Por exemplo, se você usa a chave, o que a chave quer representar nas linguagens de programação? Depende da linguagem, geralmente vai representar um objeto. Se você pegar Python, pegar JavaScript, é um objeto. Então, não tem essa relação, tá? Tudo bem? É... Agora vamos ver cada um deles. Então, aquilo ali é a tupla completa. Depois eu tenho... Se eu pegar essa tupla completa, né? T, categoria, vai ser romance, né? Que é... Eu tô pegando essa última, né? T, ano, é 1938. E T, dois, porque pode ser posicional, é vida seca. Lembrando que isso aqui não é linguagem de programação, não começa do zero, não, tá? Essa história de começar do zero começou na linguagem C, por várias questões vocês devem ter estudado. Não existe começar do zero aqui, é sempre do um. Tá? Valor nulo é fundamental em bancos de dados relacionais, tá certo? É... Tupla... Toda tupla pode conter valores nulos, ou seja, todo domínio vai ter nulo. Não é que o domínio tem nulo, é que a tupla pode ter um valor nulo, tá certo? Por que o nulo é importante? Porque o nulo indica que aquele valor é desconhecido, não está disponível ou não é definido, quer dizer, não se aplica àquela tupla. E isso é muito importante. Vocês já devem ter tido a experiência de ter uma variável inteira, por exemplo, e você quer dizer que você não tem valor para aquela variável, aí você bota zero. Só que zero é um valor, né? E muitas vezes pode ser um valor aceito. E aí você não tem como dizer que aquela variável não tem valor. Então, o único momento que você pode fazer isso é se a linguagem trabalhar com objetos e aí, geralmente, você aceita o nulo. Tá certo? Mas aí já tem todas umas outras complicações que eu não vou entrar em detalhes aqui. Tudo bem? É... Então... você também pode representar a tupla dessa maneira. E se você representar dessa maneira, colocando o atributo e o valor, atributo, valor, atributo, valor, a ordem não é importante. Tá? A ordem não é importante se você colocar dessa maneira. Tá? Porque você está dizendo qual é o atributo, qual é o valor, então não importa a ordem. então a relação é construída a partir de um conceito de conjuntos matemáticos. A fundação matemática vai ser importante e a gente vai usar, vai retomar essa fundamentação matemática quando a gente falar de álgebra e de cálculo relacional. ali tem uma álgebra em cima disso e a gente vai ver como essa álgebra ela vai ser usada para você pensar sobre coisas da própria implementação do banco de dados como, por exemplo, otimização de consultas. Certo? E é por isso que ficou tão famoso esse modelo. Tá? Agora a gente vai fazer a conexão mais precisa com a teoria dos conjuntos. Certo? E aí agora vocês vão ter que trabalhar com... Essa formalização ela é muito bonita, mas você precisa gastar um tempo, abre o coração e presta atenção nela. É claro que às 10 horas da noite é difícil fazer isso, mas a vida é assim, injusta mesmo. Então vamos lá. eu quero que vocês imaginem vários conjuntos que não são necessariamente distintos. Então você imagina S1 como sendo um conjunto. Conjunto da teoria dos conjuntos mesmo. S2 um outro conjunto, S3 um outro conjunto, S4 um outro conjunto. Certo? R é uma relação desses conjuntos se for uma relação então note aqui entra a palavra relação. Ele está relacionando os conjuntos. É uma relação. Se for uma relação de N tuplas em que? O primeiro elemento é de S1. É um elemento de S1. O segundo é um elemento de S2. O terceiro é um elemento de S3. Então vocês vão imaginar isso dá um dá pra explodir a cabeça com isso aí. Vocês vão imaginar o seguinte o que seria um conjunto? Tá? Vamos pensar que um conjunto seja SEP. Então eu tenho um conjunto que são os SEPs que existem. Por exemplo no Brasil se a gente quiser. Todos os SEPs que existem. Tudo bem? Isso é um conjunto. legal. Tem um outro conjunto que é o nome de vocês. Por exemplo. Então eu posso criar uma relação onde dado um elemento do primeiro conjunto que é nome eu coloco o elemento do segundo conjunto que é SEP. Nome SEP. Nome SEP. E isso é uma relação. É eu como se eu estivesse emparelhando ou alinhando elementos de conjuntos diferentes para fazer uma relação. Professor. Ah. Então nesse caso o elemento eu diria como se fosse o domínio de cada uma dos campinhos da dupla do L. Porque o elemento é o seguinte. imagina que cada conjunto daquele ele é um subconjunto de todos os elementos possíveis do domínio. Ele é um subconjunto de todos os elementos possíveis do domínio. Ali é um conjunto de cada um daqueles ali. Certo? Bom. Aí a relação vai ser cada é como se você estivesse alinhando essa galera. eu só dei o nome de dois conjuntos que é mais fácil de entender. Nome e CEP. Certo? Mas eu poderia dar assim nome idade e CEP. Então o conjunto de todos os nomes de um contexto que eu queira o conjunto de todas as idades e o conjunto de todos os CEPs. Aí eu poderia pegar cada pessoa dessa sala e cada pessoa dessa sala vai ser o que? Vai ser uma instância um elemento do conjunto 1 que é nome um elemento do conjunto 2 que é idade um elemento do conjunto 3 que é CEP. Certo? E é isso que eu estou chamando de relação. Note que se vocês estudaram a teoria dos conjuntos a teoria dos conjuntos é uma teoria solidamente construída e ele está construindo a teoria dele em cima da dos conjuntos. Está certo? E aí você tem várias coisas que você pode provar matematicamente que você pode fazer. Quem é R? Essa é a coisa bonita então. Imagine que existe um conjunto um produto cartesiano desses conjuntos. Todo mundo sabe o que é produto cartesiano apesar de vocês estudarem isso no colégio também. Não é? Nunca viu no colégio um produto cartesiano? Então todo mundo sabe o que é um produto cartesiano então imagina existe o produto cartesiano de todos esses conjuntos o que é a minha relação? É um subconjunto desse produto cartesiano. Tá? Mas que subconjunto é esse? É o subconjunto que encadeia não é? Aquelas aqueles elementos de domínio que fazem algum que tem uma relação que fazem um sentido. Certo? Todo mundo entendeu isso? Isso não é lindo? Você não vai hoje dormir em casa à noite dormir e dentro de lá? Hã? Você nem se quando você está à noite não fica por conta. Bom sumário dos conceitos que a gente viu até agora. Então tabela ou table é o nome informal que a gente dá para relação. Então o termo formal é relação o termo informal é tabela. Atributo informalmente seria a coluna da tabela. Domínio todos os possíveis valores de uma coluna. Tupla é uma linha. Certo? Esquema é nulo e nulo exatamente que é essa daqui nulo e nulo. O esquema da relação é a definição da tabela e o estado da relação seria a tabela preenchida ou populada. Certo? Tudo bem? Agora a gente vai para uma a gente vai começar a ver não é? Por que o modelo relacional ele ficou tão famoso e por que ele é tão usado? Tudo começa com o que a gente chama de pressuposto do mundo fechado. E a gente vai mais para frente quando estudar outros modelos chutar o balde e questionar esse pressuposto. Mas no modelo relacional ele é fundamental e ele é a base da maior parte do sucesso do modelo relacional. O que é o pressuposto do modelo fechado? Significa que no meu modelo que é a minha relação eu consigo falar eu consigo dar garantias tá certo? Da validade do que está ali dentro eu consigo garantir que aquilo é válido não existe contradição não existe ambiguidade certo? então como é que eu defino o mundo fechado numa relação certo? Eu estou dizendo que os únicos valores verdadeiros no universo entenda-se por universo aquilo que está sendo representado ali na relação certo? São aqueles presentes dentro da extensão das relações a extensão que a gente diz aí são todos os valores que eu posso atribuir ou fazer como extensão da minha relação certo? Então o que que seria alguma coisa que fere a extensão da relação certo? O que que fere esse princípio? A cor do livro? Por quê? É uma é um fato que pode ser adquirido exclusivo mas se não for a tabela não mas não é bem isso a ideia é o seguinte imagina que eu defini um esquema concordam que eu tenho um esquema? E aí nesse esquema eu estou dizendo que idade pertence a um domínio que é o inteiro é um valor inteiro que vai até sei lá 120 não sei qual a maior idade que existe tá certo? Eu faço isso no modelo relacional concorda? Se você ao invés de botar um número inteiro lá você botar x então eu posso dizer que esse valor está errado esse valor não pode ser aceito e é isso que é o pressuposto do universo do mundo fechado vocês vão entender melhor o pressuposto do mundo fechado quando a gente mostrar exemplos de modelos que não atendem a esse pressuposto que você inclusive pode ter valores contraditórios mas isso a gente vai ver mais pra frente pra vocês não entrarem numa apiração agora a ideia da extensão é dado um esquema eu posso ir construindo valores ou criando o estado da tabela isso é a extensão e isso é o universo fechado certo? beleza? e pra garantir esse universo fechado vocês vão trabalhar comigo com restrições certo? e a primeira restrição se chama restrição de integridade certo? as restrições de integridade devem ser verdadeiras pra cada instância de banco de dados certo? quais são as restrições de integridade que existem de domínio de chave de integridade de entidade e de integridade referencial então vamos passar por elas agora tá certo? o que que é uma integridade de domínio primeiro eu já tinha falado os valores dos atributos devem ser atômicos isso é uma restrição de integridade de domínio certo? valor do atributo tem que ser do domínio do atributo foi aquilo que eu falei pra vocês que eu estava quebrando com o princípio lá porque eu disse que eu coloquei um valor que não era daquele domínio então eu posso dizer que aquela tupla não é válida certo? pode ser nulo se permitido pelo atributo então daqui a pouco a gente vai ver que eu posso definir se aquele atributo aceita ou não nulo tem atributos que não vão aceitar nulo de forma nenhuma daqui a pouco a gente vai ver perfeito isso isso é o que a gente vai chamar de chave primária daqui a pouco não pode ser nulo tá certo? mas se aquele campo permite nulo então além dos valores do domínio eu posso ter nulo nele agora preste atenção nisso porque a gente vai fazer um exercício sobre isso agora certo? então abram bem os olhos fiquem atentos no que a gente vai fazer agora existe o conceito de super chave e o conceito de chave então preste atenção tá? tudo isso gente é meio como eu falei é meio cru agora mas ele vai ser fundamental para tudo que a gente vai falando daqui pra frente então aguentem um pouquinho aí daqui a pouco essas coisas vão fazer mais sentido pra vocês então o que é chave? palavra chave identifica tuplas e é usado para estabelecer o relacionamento entre as tabelas então a noção de chave no modelo relacional é um ela identifica a tupla ela vai ser alguma forma de identificação certo? e depois a gente vai fazer um contraste com a orientação objetos e eu vou ver que numa orientação a identidade não é definida pela chave tá? mas aqui é definido pela chave então ela identifica e é usado para estabelecer relações por quê? relacionamentos desculpa não é relação relacionamentos entre as tabelas por quê? porque pra poder vocês vão ver pra poder conectar uma tabela com a outra eu vou precisar referenciar essas chaves tá? então as chaves elas são fundamentais tá certo? aí vem o conceito de super chave e a gente volta pro conceito de chave fala isso ou um RA pra um aluno ou o ISBN de um livro tá? isso é uma chave certo? tá? a chave ela tem alguns requisitos tá? na verdade pra entender a chave primeiro eu vou pro conceito de super chave e daqui a pouco a gente chega pra chave o que é uma super chave? uma super chave presta atenção nisso que a gente vai fazer um exercício agora é um conjunto de atributos da relação ou da tabela certo? conjunto de atributos é uma super chave não existem duas tuplas e uma relação com a mesma super chave então se você escolher um conjunto de atributos tá? você tem que escolher um conjunto de atributos tal que não vai existir duas tuplas na relação com a mesma super chave por exemplo alguém fala assim ah, eu vou escolher CEP pra ser super chave CEP se você estiver falando de endereço de pessoas ou cadastro de pessoas CEP não é uma boa opção concorda? porque vai ter várias pessoas com o mesmo CEP não é uma boa escolha CPF pode ser uma boa escolha de super chave ou você pode compor coisas certo? sei lá nome e nome da mãe nome, data de nascimento e nome da mãe você pode juntar é muito difícil ter duas pessoas que tenham o mesmo nome mesma mãe mesma data de nascimento enfim né? é tá? então todo mundo entendeu o conceito de super chave? é um conjunto de atributos mas não podem ter duas tuplas que tenham a mesma super chave certo? agora agora vamos voltar pra chave agora chave é uma super chave que atende a condição mínima o que que é a condição mínima? se qualquer atributo for removido deixa de ser super chave tá? então o que que é uma chave? é uma super chave mínima ou seja não tem gordurinha se você tirar qualquer um dos atributos ela deixa de ser única tirou um atributo deixou de ser única certo? tudo bem? todo mundo entendeu? tá claro aí pra todo mundo? agora vamos ao exercício que vocês estavam esperando tá então primeiro vai ter isso aqui o que vocês vão fazer comigo depois a gente vai fazer uma tarefazinha certo? isso aqui é uma super chave? dá uma olhada assim na tabela ISBN de um livro é uma super chave? é concorda? não tem dois ISBNs iguais ele é uma super chave isso aqui é uma super chave? não é uma super chave tá certo? por quê? tem duplicidade não é isso aqui é uma super chave? não é sim o autor vai pegar dois dois com o mesmo nome e o mesmo nome exatamente então isso aqui é uma super chave certo? é uma chave? então eu poderia tirar o ano e continuaria sendo única é isso? é se eu estiver considerando que esse aqui é todo o meu universo vamos dizer assim né? oi olha eu vou conferir isso mas até onde eu sei a mesma obra mesmo sendo de editoras diferentes deveria ter o mesmo ISBN ah tá eu pensei que o ISBN fosse tudo pra cada um não o ISBN é pra aquela aquela obra específica ali entendeu? inclusive ela é independente de edição primeira edição segunda edição fala ela é independente de edição tá? você não tem um ISBN pra cada edição tá? então isso aqui é uma chave? não porque eu poderia só ficar com título e autor e ter unicidade aí tá certo? é claro que aqui eu tô fazendo gente olha eu tô fazendo um julgamento baseado nos dados que você tá vendo esse julgamento ele é correto quando você faz na semântica do esquema certo? ou seja é o correto seria você ver o seguinte não há duas obras com o mesmo título e o mesmo autor se houver se houver se houver a possibilidade mesmo não tendo nessa tabela isso não deveria ser uma chave tá certo? não deveria porque mesmo se não tá na tabela na hora que você tá projetando o esquema existe a possibilidade ou uma extensão possível né? então você não poderia aceitar isso tá certo? eu tô considerando só nesse contexto aí como se o universo fosse isso aí tá? mas isso é só uma aproximação pra poder criar um exemplo todo mundo entendeu isso? tá então isso aqui seria uma chave concorda? porque aí eu teria o mínimo não dá pra tirar um né? sem ter o outro tá bom? o que que é uma chave primária? a chave primária é uma chave cujos valores distinguem as duplas das demais dentro de uma relação então primeiro é uma chave então atende o critério de chave certo? só que na verdade toda relação pode ter mais de uma chave pode ter três cinco chaves pode ter N chaves tá certo? por exemplo sei lá se eu pegar o CPF de vocês numa relação seria uma chave se eu pegar o RG com órgão expedidor seria uma outra chave concorda? então eu tenho N chaves oi pois não é que na verdade eu não dei um bom exemplo mas o conceito de chave ele é conceitual ele não é baseado no que você está vendo aqui na hora eu queria fazer a pergunta a gente considera uma super chave imaginando todos os cenários que vai ter mais é é é é imaginando o que vai ter naquela tabela é que esse exemplo eu acabei simplificando para a gente poder brincar com o que você está vendo na tela mas realmente ele causa essa confusão e eu vou ter que melhorar esse exemplo eu acabei de reparar isso na hora que estava falando então deixaria de ser chave aqui é ele só ele só ele digamos assim só seria chave se eu estiver trabalhando com a parte do pressuposto de que não há dois títulos iguais né então se onde é que isso aqui está certo se o pressuposto fosse é podem haver dois títulos iguais mas nunca haverá mesmo título e mesmo autor aí seria correto isso aí tá certo esse exemplo tudo bem bom como eu falei para vocês cada tupla pode ter N chaves certo só que você vai escolher uma delas para ser o que a gente chama de chave primária tá por que eu tenho que escolher uma delas porque vocês vão perceber que a gente precisa ter uma das chaves que a gente vai usar para a identificação em todos os lugares e para fazer as relações você não pode ficar alternando a chave que você vai usar que você vai bagunçar a sua relação então você vai escolher uma a escolha é baseada em que? é uma escolha baseada no conhecimento do que você está representando não tem uma regra tá certo mas tem que ser uma chave então tem que ter o critério chave né quer dizer vai identificar a tua plataforma única tá certo e uma chave que você vai escolher que vai ser usada para fazer referência daquela daquela tabela então por exemplo nessa tabela eu escolhi que a minha chave é ISBN ah André mas podia ser uma coleção de coisa junta não sei o que e tal mas nesse caso claramente como existe esse código único aqui a melhor opção é o ISBN você escolheu arbitrariamente quer dizer arbitrariamente baseado no critério do conhecimento do domínio ali do que você está representando tá certo tudo bem geralmente a escolha da chave não é um problema é muito claro o que é uma chave para todo mundo chamada chave primária tá lembrando é possível criar outras chaves daqui a pouco a gente vai ver outras chaves secundárias e tal mas só uma delas é a primária a primária ela recebe um sublinhado para você saber que ela é a chave primária tá certo então é como dizer eu tenho essa chave primária que é o ISBN ou por exemplo o código de uma instante poderia ser uma chave primária tá agora eu quero desafiar vocês ao seguinte vamos novamente imaginar aquele universo mais simplificado que eu falei para vocês você está vendo tudo aqui é o seu domínio eu queria que você listasse as chaves e as super chaves dessa relação eu quero que vocês listem aí então a primeira pergunta é liste as chaves e super chaves da seguinte relação a segunda é as informações são suficientes para determinar a chave primária e a terceira é uma relação sempre terá uma chave certo então o que que vocês acham cada um desses o que que vocês acham ué eu achei que eu tinha eu tinha o resultado desses exercícios deixa eu ver se eu tenho aqui o que que vocês acham para esses casos aí me falem aí hum é que as chaves dessa tabela aí vocês vão se preparar né quais são as chaves que vocês acham que tem ali é isso ó quais são as super chaves coluna 1, 2, 3 é super chave né coluna 1, 2 é super chave é porque não tem duplicata né coluna 2, 3 é super chave isso é bom para fazer joguinho de celular né você fica olhando quem é a chave quem é a super chave aí vai quebrando os bloquinhos quando você acerta é e as chaves são coluna 1 coluna 2 coluna 2 coluna 3 acertaram aí esse negócio tem informa o que que vocês acham tem informações suficientes então então sem as informações de esquema e domínio dos atributos não é possível porque vocês lembram que eu falei que a chave primária decisão é depende de você conhecer o domínio tá certo uma solução parcial que não é muito bom é se você se a relação nunca mudasse sempre fosse essa a vida toda você podia escolher uma chave qualquer mas não é uma boa solução fala então se você não conhece o domínio e você nessa tabela nunca vai mudar é sempre essa você poderia escolher qualquer uma das tubos não é uma solução boa tá certo o ideal é você conhecer o domínio que tá sendo dado e escolher a chave você acha que uma relação essa pergunta é a melhor de todas sempre vai ter uma chave sim por quê boa isso era pra que vem quem tava prestando atenção na aula no modelo relacional não há duas tuplas repetidas não há isso é definido pelo modelo então no pior dos casos se você pegar todas as todas as colunas isso vai ter que ser uma chave no pior dos casos então sempre haverá uma chave fala ah essa é uma boa pergunta não vai dar tempo não é possível que ainda temos somos 25 me empresta sua caneta aí corre 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 é só não ter aquele cara que é tipo um beócio que fica segurando a lista meia hora vingança 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 agora já era agora já era galera ele tava aqui é pra ele poder exercitar o perdão certo eu vou começar por aqui bom vamos lá gente vamos lá vamos lá vamos lá vamos voltar integridade integridade de identidade o que que é o valor de uma chave primária não pode ser nulo o valor de uma chave primária não pode ser nulo é claro se ela identifica o atributo então isso é integridade de identidade já que a chave primária identifica as túplas integridade de entidade integridade de chave aplicam a relações individuais essas duas que a gente acabou de ver elas se aplicam a relações individuais certo é oi é sem se relacionar com outras relações a gente vai relacionar ela com outras relações agora então um banco de dados relacional agora eu estou ampliando então até agora a gente estava vendo o conceito de relação agora a gente vai montar o banco de dados certo o banco de dados relacional é um conjunto de esquemas S que é um conjunto de esquemas de relações certo e um conjunto de restrições de integridade RI certo então isso é o banco de dados relacional o estado do banco ou instância do banco de dados relacional vai ser um conjunto de estados das relações daquelas relações que foram definidas nos esquemas ali certo e RI é uma instância de Rzão e como a gente viu antes os estados de RI satisfazem as restrições de integridade duas delas a gente já acabou de ver tá o que é uma chave estrangeira é um conjunto de campos de uma relação que é usado para fazer referência a chave primária da segunda relação tá o valor de cada chave estrangeira deve corresponder a chave primária existente na relação referenciada então ela funciona como se fosse um ponteiro lógico aliás a gente vai estudar mais pra frente que essa também foi uma outra grande contribuição do Code ao propor um modelo relacional antigamente as conexões entre registros eram feitas por ponteiros físicos se apontava para o endereço onde estava outro registro isso era um inferno porque dependia muito da representação física do negócio quando o Code propôs esse modelo que é uma espécie de ponteiro lógico onde você relaciona baseado nos valores isso foi excelente para poder se separar então por exemplo vamos imaginar que armários pertençam a pessoas tá certo então eu posso ter uma tabela de armários uma relação que eu estou chamando informalmente de armário e eu posso ter uma coluna aqui que vai ter qual é o ocupante daquele armário isso aqui é o que a gente chama de chave estrangeira o que é uma chave estrangeira é um campo que tem um valor de uma chave primária de uma outra tabela tá certo nesse caso ele tem o valor da chave primária da tabela pessoa o código da pessoa certo então ele tem um ponteiro a chave estrangeira ela pode ter valores nulos se você assim o definir por quê? porque aí ele está dizendo que aquele armário não tem ocupante tudo bem? dois slides lembre-se o R1 ele é só o esquema tá então o R1 seria o esquema da tabela de estudantes o R1 são os estudantes que seguem aquele esquema certo então se você olhar aqui por exemplo quem é o R1 é esse esquema aqui código nome telefônico essa chave primária aqui certo quem é R2 é esse esquema aqui certo código tamanho ocupante chave primária código chave estrangeira que a gente chama ocupante aqui o código chave estrangeira ocupante pode pode é que toda tabela só tem uma chave primária que você vai escolher qual é as outras vão ser secundárias certo e quando você relaciona a tabela no modelo relacional essa chave estrangeira sempre vai estar associada a uma chave primária da outra tabela tá no modelo relacional depois a gente vai fazer algumas quando a gente começar a implementar isso fisicamente a gente vai fazer alguns relaxamentos no modelo relacional mas aí depois eu vou explicar por quê então a gente já viu duas não é isso a gente viu de domínio lembra tem que ser atômico e tem que pertencer ao domínio não é isso e a gente viu a restrição de chave a chave primária não pode ser nula e tem uma chave primária e ela não pode ser nula nesse caso a gente ainda vai ver a integridade primeiro a gente está só estudando o que ela é nesse caso é o seguinte a restrição de integridade da chave estrangeira que é o que a gente vai ver que se chama integridade referencial mas a gente já fala de integridade deixa eu só mostrar os exemplos de chave estrangeira depois a gente vai chegar na integridade aqui um outro exemplo de chave estrangeira e um exemplo muito interessante e vai ser muito usado imagine que n pessoas podem ocupar n armários certo só que na verdade o mesmo armário poderia ser ocupado por duas pessoas em datas diferentes então na data tal era fulano na data tal era ciclano certo então eu não se eu colocasse essa informação no armário quem está ocupando toda vez que mudasse a pessoa que estava ocupando aquele armário eu ia perder a informação do anterior certo eu ia perder o histórico então eu posso criar uma tabela no meio que relaciona essas duas tabelas a gente vai ver que isso é super comum certo essa tabela que eu estou chamando de ocupa ela vai ter uma chave estrangeira para quem é a pessoa uma chave estrangeira para quem é o armário e eu posso ter outros atributos que data foi ocupado que hora foi ocupado uma coisa interessante que vocês vão ver nessa tabela é que a chave primária dessa tabela são essas duas tuplas aqui está certo nota que ali em cima na tabela eu sublinhei os dois campos porque os dois fazem parte da chave primária tudo bem pergunte nesse esquema ela não pode nesse esquema ela não poderia como é que eu faria se eu quisesse que a mesma pessoa ocupasse o mesmo armário em datas diferentes a chave teria que acopular data por exemplo a hora seria um exagero ela ocupa deixa de ocupar a culpa deixa de ocupar então seria um exagero se você quiser a hora também pode ter hora a chave vai determinar justamente a relação entendeu? todo mundo entendeu aí? aí por exemplo clientes e táxis você imagina que existe uma tabela de clientes e uma tabela de táxis eu posso ter uma tabela de corridas que relaciona quem é o cliente e quem é o táxi vamos dizer que a chave primária táxi seja a placa o cliente tem um ID eu posso fazer essa tabela dizendo que um certo cliente fez uma certa corrida num certo táxi e posso ter a data então eu teria isso né? eu teria a tabela cliente a tabela táxi e essa tabela relacionando os dois isso é pra vocês verem que é muito comum a gente ter essa tabela que relaciona os dois então oi essa tabela de relação seria a interpretação daquele relacionamento que a gente faz no losango lá no modelo conceitual lá no tipo isso a próxima aula é exatamente isso a gente vai transformar o modelo conceitual no modelo relacional e aí a gente vai aprender justamente que aquelas relações que são os dois ângulos vão vir podem ou não virar tabelas ou chaves a depender de como você projetar aquilo ali é exatamente o exercício da próxima aula tá? e pode ter estruturas mais complexas eu mostrei uns exemplos informais na aula passada que eu peguei aquela tabela de zumbis e diagnósticos lembra? e quebrei em duas tabelas né? eu fiz na verdade informalmente exatamente isso né? aqui tem uma segunda tabela que está que tem uma chave que se relaciona com a primeira tá certo? isso aqui é uma chave estrangeira pra de lá tá? e a chave primária aqui vão ser essas duas coisas juntas tá? ou é quando eu peguei a nota fiscal e eu quebrei em várias tabelas né? por exemplo eu posso ter uma tabela com a nota fiscal eu posso ter uma tabela de clientes e aí eu tenho nota fiscal aí eu tenho uma chave estrangeira pra cliente eu posso ter uma tabela de itens que tem uma chave estrangeira pra tabela de nota fiscal e assim por diante então o modelo relacional permite que eu vá quebrando em várias relações ou em várias tabelas e vou relacionando elas usando chave primária chave estrangeira chave primária chave estrangeira tá? aí entra agora sim a integridade referencial o que que é? toda chave estrangeira ou toda tupla deve referenciar uma outra tupla que existe então uma chave estrangeira tem que corresponder a uma chave primária existente pra garantir a integridade referencial tá certo? e o SGBD deve garantir a consistência dessas referências mas ali quando você tem dizendo que tem nulo lembre-se o que que significa nulo nulo significa que eu não tenho a chave então essa regra vale quando eu tenho a chave nulo quer dizer uma chave que não não tá lá não existe é por isso que existe o nulo tá? então a integridade referencial ela tem que ter tomado cuidado quando eu faço operações de inserção exclusão adição tá? por exemplo imagine que eu tenho essa tabela corrida certo? eu não posso inserir uma corrida pra um cliente que não existe ou pra um táxi que não existe isso fere a integridade referencial tá? eu não posso excluir um cliente ou um táxi que tem uma corrida lá porque se eu excluir o táxi e a corrida continuar lá aquela corrida vai passar a apontar pra um táxi que não existe mais tá certo? então todos esses cuidados a gente vai garantir no nosso banco de dados e é por isso que o banco de dados relacional é lindo esse exercício eu vou deixar pra vocês fazerem em casa porque eu queria fazer um comentário final sobre o projeto tá? então esse exercício vocês vão fazer em casa e a gente vai retomar ele no início da próxima aula tá? que são esse um dois e três que eu vou dar os modelos conceituais que a gente fez na aula passada e vou pedir pra vocês criarem tabelas deles certo? mas eu vou deixar pra vocês fazerem na próxima na aula agora eu queria tchau tchau